Hoje vamos falar sobre 5 coisas que você deve retirar agora mesmo de sua casa, porque atrai pobreza e estagnação. É muito importante que você preste muita atenção a esta informação que vou compartilhar. Porque se você está em uma situação hoje que você não está progredindo, que tudo que você quer alcançar está muito difícil em seu caminho. Certamente o motivo é alguma, ou todas essas 5 coisas que vou detalhar agora. O que são e por que você deve tirá-los de sua casa? A primeira coisa que você deve entender é que tudo que existe no mundo é energia, de si mesmo a cada objeto que você tem em sua casa. E a energia pode fazer você avançar, ou estagnar, sem poder alcançar seus objetivos. Quando eu aprendi isso e comecei a prestar atenção em cada objeto que eu tinha em minha casa, eu descobri que muitas coisas tinham a ver com o meu passado, e quando consegui eliminá-los comecei a manifestar milagres em minha vida que nunca teria imaginado. Tire esses minutos para você, assista esse vídeo até o fim com muita atenção, porque esta informação é super poderosa. E se você conseguir aplicá-la em sua vida, você também verá milagres acontecerem. Essas 5 coisas que eu vou detalhar agora responde aos princípios de vibração. Agora vamos começar com a primeira coisa que você deve eliminar da sua casa. A primeira coisa são as roupas que você não usa mais. Quando você compra uma roupa naquele momento, você tem uma energia em particular de acordo com o momento que você está vivendo. Com certeza já aconteceu com você, que você comprou uma roupa em algum momento, que você adorou e usou com muita frequência e você parou de usar de repente. Você sabe por que você parou de usá-la, porque você mudou, vamos ter em mente que estamos em constante evolução. E o que você gostou ontem, talvez não goste mais hoje. Aquela roupa que você guardou contém energia do seu passado, que hoje já não corresponde à sua energia atual, e por não ter a mesma energia acaba estagnando o seu progresso. É por isso que você não deveria guardar as roupas que você não usa mais, apenas fique com as roupas que hoje você ama. Roupas que você sente bem, que você veste e fica bem em você. Roupas que você coloca e fica feliz na frente de um espelho. O resto que está em bom estado, você vai doar em o que você não for doar, jogue fora. Mas antes de tirar essas roupas, vou pedir para você fazer um exercício. E é muito importante que você preste atenção. Você vai pegar essa roupa com as mãos, e você vai agradecer pelos momentos vividos, e o tempo compartilhado. E por que eu te digo que você faça isso? Porque aquela roupa contém energia e deve fechar esse ciclo e dizer adeus com gratidão. Porque quando você usou, com certeza trouxe momentos maravilhosos para você. A segunda coisa que bloqueia sua energia são as coisas quebradas. Um utensílio na cozinha, um enfeite, como um vaso quebrado, até mesmo um espelho ou quadro quebrado. Muito cuidado com as coisas em sua casa. Lembre-se, sua casa é seu templo, e você deve ter muito cuidado com ela. Se algo quebra, você não deve consertá-lo colando, já está quebrado. E ter algo quebrado em casa é um grande ladrão e bloqueador de energia. Você fará o mesmo que com as roupas. Você vai dizer adeus a eles com gratidão pelo serviço que foi fornecido a você, e você vai descartar. Já a terceira coisa, são sapatos sujos ou rasgados. E isso eu aprendi com um dos meus mais grandes mestres da metafísica. Sapatos que você usa guiam seus passos em seu caminho da vida, você sempre deve tê-lo limpos. Quando você chegar em casa, você deve limpá-los para que toda a energia que traz de fora não entre no seu templo. E se eles estão rasgados, você quer um caminho sujo e acabado em sua vida? Imagino que não. Tente fazer o seu melhor para mudá-los. Porque são eles que conduzem você todos os dias, carregam o seu fardo, o fardo do seu peso físico e absorvem toda a energia quando estão fora de sua casa. Por favor, sempre tente mantê-los limpos e saudáveis. A quarta coisa que você não deve ter em sua casa, preste muita atenção em mim, porque geralmente a maioria das pessoas tem essas coisas que vou detalhar. Objetos e roupas de pessoas que não mais contigo. Elas já não estão mais neste plano, memórias devem permanecer, apenas cuide. O resto é energia. E se essa pessoa não estiver mais no seu presente, por favor, deixe-a ir. Deixe-a seguir seu caminho, não interrompa seu processo. Se você permanece com isso atraindo energias ruins e tristeza, você só deve haver coisas em sua casa as quais te deixe feliz e animada, o resto é passado. Já está morto, não existe. Jesus disse, deixa os mortos que enterre seus mortos. A quinta e última coisa que você deve remover é a desordem. A energia da sua casa deve circular livremente. Quanto mais leve for o seu ambiente, mais energia circula. Por favor, tente manter sua casa arrumada, abra as janelas, deixe o ar circular, deixe o sol entrar. Não deixe nada em sua passagem. Mantenha sua casa perfumada com lindas plantas, que você entra e sente em seu coração que este é o seu templo, o seu lugar, e que é bom ver assim. Arrume sua cama todas as manhãs ao acordar e agradeça a ela por sua pausa, lembre-se dela, ela também é energia, tente ter o sua casa o mais harmoniosa possível. Isso não trata-se de luxos, trata-se de energia, uma casa limpa e harmoniosa. Quando você começar a aplicar estes cinco pontos que eu acabei de citar, você vai sentir uma grande mudança, você se sentirá mais leve, e você verá situações começarem a se resolver em sua vida. Deixe a energia circular, e sua vida vai melhorar por completo. Caso não acredite em mim, verifique você mesmo. Faça isso, aplique essas dicas. Um grande professor de metafísica me disse um dia, se você quer que seu presente seja maravilhoso, o seu passado tem que morrer? Faça uma limpeza em sua casa, retire toda aquela energia que é negativa para você. Livre-se hoje de tudo o que não vibra com sua energia atual, e muito em breve você verá milagres acontecerem. Faça isso e depois volte aqui para me relatar sobre essa mudança, e quem já aplica isso, deixe um comentário relatando a sua experiência. E em forma de gratidão por ter assistido até aqui, quero que você tenha acesso à prosperidade financeira. Aqui abaixo do vídeo vou deixar um link com um curso 100% gratuito, onde ensina você a ganhar dinheiro em casa, de forma 100% honesta e segura. Se você é novo aqui, lembre-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. Deixe uma curtida no vídeo. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe sempre, obrigado!